Oi, olá, olá, loja maravilhosa aqui no New Mall O conjuntinho verde ali, ele está R$ 80,00, do P até o G Tem cores, conjuntinho lindo, em viscolaica premium E esses vestidos, gente, maravilhosos Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Chega e acaba Chega e acaba Então, quando vocês virem o vídeo É bem capaz que já não tenha mais esses Mas vai ter outros lindos Tão lindos quanto Porque olha só o estilo da loja Olha o estilo da roupa que vende nessa loja Então eu estou filmando hoje Vou lançar hoje no YouTube Mas, por exemplo, esse vestido aqui Só tem duas peças Chega e acaba, chega e acaba Ela falou que acaba na mesma hora, praticamente Então vocês tem que ver O que chegou, o que ainda tem E os valores Até uma faixa de R$ 115,00, tá? De R$ 80,00 a R$ 115,00 Esse aqui, ela falou que ainda tem Esse saruel aqui, azul marinho Maravilhoso Olha lá dentro, no vermelho Gabi Fit Lindos, né, gente? Muito lindos Maravilhosos Os vestidos aqui no Shopping New Mall Olha a loja Deixa eu mostrar o Instagram Telefone Muito lindos De muito bom gosto A maioria dos vestidos Tem bolso Tá vendo? Olha o bolso Como se tem bolso aqui? Lindos demais Beijos Até o próximo Tchau Tchau Tchau